Hoje, mais que antes, eu posso afirmar que você é um presente de Deus em minha vida. Um presente que recebo, ainda que nem mereça tanto. Deus cuidou de todos os detalhes. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria tanta generosidade. Esculpiu seu sorriso para trazer alegria ao meu. Moldou um coração que tão puro chega a tocar a minha consciência. Te fez tão bela que mal consigo desviar o olhar. Eu só sei te admirar. Hoje eu recebo esse presente. E por ele agradecerei todos os senhores da minha vida. O tempo haverá de me ensinar a ser mais digno, mais calmo, mais paciente. Talvez até menos exigente. Eu buscarei ser um homem melhor para você dia a dia. Mas as limitações, nenhuma delas irá me impedir que eu viva por você. Que eu siga esse amor, com a dor, com a vida de paciência. Eu prometo amá-la e juntos amará Cristo. Eu prometo seguir seus sonhos, criá-los nos meus. Eu prometo proteger-os e acolher-os, seja em que situação for. Prometo que nunca mais uma lágrima sua ficará longe dos meus ombros. Eu juro a ti, fidelidade. Eu te amo, divino presente. Eu te amo, divino presente. Eu te amo, divino presente. Você trabalha com os outros. Eu vou te amo, divino presente. Eu vou te amo, divino presente. Ah, não? Infeliz 가지. Música Posso ter que ser uma voz acima da música? Amém. O plano de Deus não é que a Rafaela vai te fazer feliz, Daniel. O plano de Deus é que você vai viver pra fazer essa mulher feliz. Amém. E esse também é o plano de Deus pra você. Amar de verdade. Seu projeto é fazer o Daniel o homem mais feliz dessa terra. Só você pode fazer. Foi a você que Deus confiou essa missão. Oh, you were like a season, always changing feelings. You always like to roam. Every time you're leaving, I keep finding reasons to make you at home. 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 Obrigado.